Arranjo isso mais tarde. Pessoal, olha o que estou a fazer. Estávamos à tua espera, querida. E desse ladrãozito de meia tigela. Então, já sei que ouvimos muitas teorias sobre o que aconteceu ao bolo de morango da mamã. E eu estou aqui para dizer-vos que o Cricket é responsável por todas as provas que a mamã apresentou. Então, admites. Mas tu estás a brincar. Tu desiludes-me. Chile, o que é que estás a fazer? Mas não é responsável por comer o bolo. Vou explicar. Durante a pausa, soube que o Cricket planeou uma videochamada com a sua namorada da cidade grande, a Gabriela, que está aqui neste desenho que encontrei escondido no quarto do Cricket. Mas o rapaz é um artista. Onde é que quer chegar, Chile? Eu vou lá chegar. O Cricket mentiu sobre a lesão no braço não para ficar sozinho com o bolo, mas para preparar a videochamada com a sua namorada. E como é que ele fez? Ainda bem que perguntaste. Prima, eu sei que ele fica muito nervoso quando fala com a Gabriela. Quando está nervoso, o Cricket tem tendência para cantar e dançar com grande agressividade para se acalmar. Eu sou um homem. Eu sou um homem, monstro. Tenho-te a me libertar. Maricuda. Segundo, o Cricket queria transpirado imenso e para um miúdo criativo, qualquer coisa pode ser uma toalha incluindo uma almofada. Eu gosterei-as à mão em 1950. E terceiro, o Cricket gosta de escalar para se sentir alto e poderoso. Sente-me tão alto e cheio de poder! Oh, 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 oh! Oh! Foi exatamente o que aconteceu. Não passam de especulações. Não tens provas de que o Cricket não comeu o bolo 20 minutos mais tarde. Au contraire! Apresenta ao tribunal a prova C. Oh, olá, Gabi! Não, não, assim não. Ok, Gabs. Parvo, parvo! Oh, não! Tu ensaias antes de fazeres uma chamada? Dá-me o tablet! É para te limpar! O vídeo de ensaio do Cricket são 32 minutos embaraçosos! Os cereais são sopa? Cricket! Estou a ir! Este vídeo com marca temporal prova que entre as 11 e as 11 e 20 a boca do meu cliente estava cheia de amor e não de bolo. E com isto, não tenho nada a acrescentar. Não posso acreditar. Cricket Green, eu declaro-te inocente! Faça a onda da inocência comigo! Tilly, obrigado por confiares no Código de Irmãos e por me conheceres melhor do que qualquer outra pessoa. Eu adoro-te, maninho! Continua a divertir-te com os Green na Cidade Grande. No Disney Channel.